Pera, pera, pera Mas tá bem, você? É o seguinte Nossa, não dá pra gritar nesse lugar aqui, meu Olha, eco Para É o seguinte, está começando aqui aquele desafio que está rolando pela internet Que é, não escolha o copo errado Não escolha a Coca-Cola errada Não escolha a namorada errada Não escolha o carro errado Tá bom, mas gente Vamos estar fazendo esse desafio aqui Então de não escolha o carro errado E o... não escolha o carro errado Mas tudo bem, mas Vamos lá Vamos começar aqui então a fazer o não escolha o copo errado E o tema vai ser baseado No Free Fire Eu imprimi algumas coisinhas aqui Tipo, ó, imprimir AK, imprimir Lança-granada Imprimir diamantes Que esse diamante vale mil Mil diamantes E esse kit aqui não pode usar kit Não pode usar kit Não pode usar colete Não pode usar nada Nada, 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 nada Só as armas mesmo Aí tem panela Aí tem granada Enfim, tem um monte de coisa aqui Tem uma arma que eu não sei o que é Tem uma arminha lá que eu te mostro no jogo Mas enfim, tem muita coisa referente ao Free Fire Nós vai colocar tudo dentro desses copinhos aqui Vamos colocar tudo aqui dentro Vamos mexer aqui assim Pra não saber onde que tá a ordem E vamos poder pegar três copos Três copos Cada um Eu três, você três E as coisas que vêm aqui nos copos Vem isso aqui Vem aqui No meu copo Quer dizer que Eu não posso utilizar nenhum tipo de kit Aí vem o diamante Quer dizer que eu ganhei mil diamantes Você vai ter que ganhar mil diamantes Entendeu? E se pegar panela Quer dizer que eu só vou poder usar panela Então eu peguei essas três Meu Deus, caiu tudo aqui Quer dizer que eu peguei essas três coisas aqui Vamos supor Então eu vou ter que usar só panela na partida Não posso usar kit, nem colete, nem capacete E ganhei mil diamantes Meu Deus, você tá na bosta Entendeu? Ah, não sei se eu tô na bosta ou não É porque eu ganhei diamante Mas eu tô na bosta ao mesmo tempo Então é pra balancear as coisas Mas acho que vocês entenderam mais ou menos como vai ser, né? Então isso aqui vai rolar um outro vídeo ainda Mostrando eu e ela jogando com as coisas que nós pegou Aqui nesse desafio de não escolha o copo errado Mas claro, se vocês quiserem mesmo Então pra saber se vocês querem ou não Que a gente faz isso Traz, mas também desafio como esse kit De não escolha o copo errado A coca ou qualquer coisa que vocês deixarem nos comentários aí Basta você estar deixando o like Então dá aquela voadora no like, tá ligado? Se faz assim, faz assim A voadora no like, beleza Batendo 5 mil likes Eu trago mais vídeos de não escolha o errado Que vocês escolherem aí E claro, também faço o vídeo do Free Fire Nós jogando com essas coisas aqui Que vai ser bem engraçado Vai ser bem engraçado mesmo Mas enfim, já deixaram o like Se inscrevendo no canal Se não for inscrito ainda Ativou as notificações Vamos preparar as coisas aqui então agora A gente tem que fazer o que? Dobrar, né? Dobrar todo Todos os bagulhinhos Dobrar Dobrar Já tá que eu vou colocar Pondo nos copos Um tempo já deixei de dobrar Os copos vão ficar em falta de cabeça mesmo Não vamos saber qual é Dobrei Toma 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 aqui Estou dobrando tudo aqui Beleza Beleza Ah, está dobrando igual a sua bunda Não, mas vai ficar embaixo Não vai ver Mãe, tem que dobrar mais Mãe, como é que não vai ver? Você vai debar o copo? Não quero saber Como é que eu vou enxergar Com o visão Com os olhos Ai, mas como é que eu vou saber? Toma, toma Por que você está fazendo isso? É só mais fácil colocar aqui Ah, pode ser mais estiloso Eu também estava fazendo isso no começo Aí eu percebi que era burrice Beleza, está tudo aqui Tá pegando todos na câmera? Tá, tá, tá Vai pegar todos Vai pegar todos Porque tem que colocar Na frente aqui, ó Coloca em cima Não Aqui, ó Aí, ó Tá pegando todos Tá pegando todos Aí, ó Bonitinho Mas calma, né Tem que embaralhar agora tudo aqui, ó Tem que embaralhar tudo aqui Agora Meu Deus Olha, o que está saindo aqui, ó Vamos, está saindo aqui Embaralha Vai embaralhando tudo aí, Lama Está saindo Mas se sair, nós só Revenha para aqui, ó Deixa aqui, ó Agora 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 ferrou, amor Ah, boa Calma O que está fazendo, Lama? Embaralhei Embaralhei Ô, Loco Você rouba Que roubo? Está tudo embaralhado Nem sei qual que é o que e mais Ah, sabe? Ah, devo saber, meu Tá 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 bom Vai Beleza Está tudo embaralhadinho Deixa eu vir aqui Deixa eu deixar bonitinho Pronto Está tudo embaralhado, mano Nós temos o direito de escolher Três copos Trezinhos Um de cada Um de cada Para o ímpar Para o ímpar Você escolhe Para o ímpar Ganhou Você escolhe começar ou não? É você primeiro Eu começo? Meu Deus A bomba está em minha mão Rapaz Oi, Tico Deu Estou vendo maconha Não, estou sentindo Estou tentando Estou tentando sentir aqui O negócio Estou tentando entender Onde está Eu também estou sentindo você É É, tudo bem Estou tentando aqui Não Minha mãe mandou Eu escolher Esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu vou escolher Esse daqui Vamos deixar o fluxo Vem esse final Tem certeza? Aham Deixa aqui Só três copinhos? Só três copinhos Minha vez agora? Minha vez Calma Vai Vai, amor Nossa Venha, venha Venha Sem pedir Para você Que sem kit Para mim Está bem louco Escolheu? Entendi Ó, o meu copo está aqui O copo dela está aqui Depois a gente Deixa aí Deixa separado aí Agora minha vez Deixa eu ver Olha isso aqui Isso aqui é um teste Que eu descobri, ó Você passa o buspão na mão E bate O copo que grudar É o que você deve escolher Nenhum vai Ih, pensa aqui Esse aqui Esse pulou Esse pulou Esse vai falar Vai Só uma vez agora Foi Tem que sair por aqui Beleza Nossa, eu só tenho mais um Eu só tenho mais um Meu Deus do céu Tudo que é mais sagrado Eu tenha pegado o diamante Eu tenha pegado o diamante Por favor Eu não vi o papel Não Estou bem, veja Vai Vai, 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 vai Escolhe, escolhe Esse Peguei meu último Peguei esse Tá Vamos agora Vamos ver os que estão aí Os que estão aqui Vamos ver os que estão aqui, gente Ó Tirando os Ah 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 Gente, olha o que estava aqui nos copos que nós não escolhemos Diamante Essa arminha aqui Muito D-10 A pistola E esse aqui não A granada A granada Então, ó Meu Deus Vamos ver com que coisa eu vou ter que jogar no Free Fire AK É o que, maluco? Já deu vantagem Então eu só peguei a arma ruim Não sei, não sabe Eu vou ter que jogar com AK Vou ter que jogar com AK Você vai ter que jogar de AK Vamos fazer um negócio aqui, amor O que você acha de nós trocar um copinho? Pega o seu primeiro e para nós trocar um copinho O que você acha? Não, não, não Não vamos trocar nada, não Tô precisando de comer o que é bom Não, então vamos trocar de copo Não, não vamos, não Não, ainda é você que escolhe Não, não quero Sim, você que deu a... Essa ideia eu vi e captei Que não é muito bom para mim Já escolhi o meu Não, você vai trocar de copo agora Não O último copo nós trocam, então O que veio para você? Lança granada Veio para ela Lança granada Oh, lança granada é bom Caramba Deu sorte, deu sorte Vou pegar o meu outro copinho aqui, ó Então vamos trocar um Vamos trocar um Esse aqui vai ser que eu vou pegar primeiro Nossa, vou jogar com aquela pistola Que é 12 Cano Cerrado Olha só, uma AK Uma pistola que foi no Cerrado Então eu vou abrir o meu e o último copo a gente... Troca? Tá bom Meu Deus Nossa O que é isso? Sniper Nossa Olha aqui, ó Vou ter que jogar de lança granada e sniper Lança granada e sniper Por enquanto Por enquanto Por enquanto que é só isso aí E o último copo a gente troca Você quer trocar, tem certeza? Absoluto Meu Deus do céu Nossa Eu me ferrei Eu me ferrei Eu ia jogar tudo bonitinho Com kit Com colete Panela A pistola Você ia jogar com panela Lança granada e uma sniper E kit ainda, né? E kit Tudo E eu peguei isso aqui, gente Não posso usar colete Não posso usar capacete E não posso usar kit Pelo menos eu tenho uma AK Que é uma bosta E eu não sei jogar de sniper Mas tem lança granada Mas eu não sei jogar de lança granada Meu Deus do céu A partida vai dar só o outro Que cagado vai ser isso Mas, gente Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De não escolha o copo errado Eu me ferrei Peguei o pior Pior de tudo Fui eu que peguei Peguei o pior de tudo Não posso usar nada E vocês querem que eu traga mais vídeo começo Comenta aí o tema Pro não escolha o errado Deixa aí nos comentários aí Qual que vocês querem Que eu traga pra vocês Beleza? Muito obrigado Se você assistiu até aqui Nós se vê num próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e fui Tchau